Lembrando que o juiz popular e o campeão do Grand Prix estarão participando do 2ª União Pan-Americana. O professor em casa vai estar subindo aqui para anunciar o resultado do Grand Prix. Nós temos uns achados empreendidos aí, uma correntinha. Estava no banheiro das mulheres, eu não queria dizer que é meu, mas estava lá no banheiro das mulheres, tá? Se alguém tiver lembrança de uma correntinha. Tá? É, até se está aguardando aí. Eu já sei o que é isso. Enrola. Eu não tenho cabelo para enrolar, como é enrolar? Só se para enrolar, só para dentro de cima. Deixar, aguardando. E quem vai dar o prêmio do grande campeão, o campeão do Grand Prix, o que eles vão ganhar? O campeão do Grand Prix vai ganhar em dinheiro, além do troféu, em dinheiro R$ 1.000. E o juiz popular R$ 500. Olha, já está aqui na mão do ex. E os dois se participarão da próxima etapa do Pan-Americano, não é, Chá? Isso aí, olha só, já está na minha linha de dinheiro. Acho que eu vou... Eu não preciso ir embora, porque eu acabei de lembrar. Vai um e vamos parar para cá. É, nós teremos a participação deles no União Pan-Americano, e ele dá direito a uma passagem para o ano que vem no Paraguai. Por coincidência, no Paraguai vai ser realizada a companhia? Quem sabe a gente não consegue um convite para vocês cantarem lá. Quase certeza, mas quem sabe, tá? Então vamos anunciar o primeiro campeão do júri popular. É essa a música. E aí, nós teremos a participação deles no União Pan-Americano. E aí, nós teremos a participação deles no União Pan-Americano. E aí, nós teremos a participação deles no União Pan-Americano. Tive um desapego Só vou dar Dois horas E mais um prêmio de Minhas 10. Lembrando a todos que Novo Lago-Americano, independente de ser ou o grande juiz, se ele for também um juiz popular, ele leva os dois. Então, você ainda tem chance, tá? Porém, Gassassensei, por favor, então... Olha, Gassassensei pediu pra mim fazer Olha que honra eu poder anunciar, né? Campeão ou a campeã desse juiz técnico. Então, campeão ou a campeã é essa música. Cautista Duda! Campeão ou a campeã recomprei! O que eu vou fazer 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 A gente vai fazer Vices da Abraque Para tirar foto Juntos com os grandes vencedores Todos são muito vencedores do dia de hoje Então eu gostaria de chamar os vices da Abraque Todo mundo aqui para tirar Uma grande foto Uma maravilhosa O que eu vou fazer 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 Parabéns Paula Parabéns a todos os nossos vencedores Do Gran Prix Então eu gostaria de chamar os vices da Abraque O campeão Do Júnior Popular O campeão técnico Participarão Agora do Panamericano Que é a última fase Nosso dia de hoje É... O Shima Eiso Chá que está aqui também Rehá-Nasapó Inigo de São Inigo de São também né Vice-Presidente Vamos tirar uma foto Lembrando a todos Que o curso União Panamericano A ordem de apresentação Já está no livro do programa A gente só vai encaixar o Júnior Popular De hoje Que é o Marcelo Na terceira posição E a Paulinha No quinto... Na quinta... Música Também é a Farmácia DC Aqui presente Vem cá Abraque Leme Jorge Dozono Nosso coordenador geral aqui da... Do Niche Meio também Esse já está aqui né Nossos grandes patrocinadores Abraque Leme Midori está aqui Chaca Abraque Leme Abraque Leme Gente que festa maravilhosa Olha só Softão Uma baita País Que rusty Que rusty Que rusty Muito bem, senhoras e senhores. Então, encerramos a nossa primeira parte, que é o concurso da Canção Internacional da BRAC. E, dentro de mais alguns minutos, somente os professores se posicionando para iniciarmos o segundo concurso União Panamericana. A primeira cantora será Nathalia Frey, a segunda cantora, Mônica Nathalia do Brasil, Mônica Sakura Tizzei Jokabe, do Paraguai, nosso Júlio Popular de hoje, Marcelo Akamini, Pamela Iyashihara, campeã em 2012, Brasil, campeã do Grand Prix hoje, Paula Hirama, Brasil, Cintia Carreiras, do Paraguai, Inarumi, Ouzungo, do Peru.